Depois de se tornar a protetora da floresta, uma garota é obrigada a utilizar o seu poder para enfrentar um exército de humanos e proteger a magia de sua terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Reet e hoje nós recapitularemos a história do filme Mavica, A Aventura da Floresta, de 2023. Então preparem-se e é hora do recap! Nenhuma floresta ucraniana se encontra a fonte da vida, localizada atrás da Montanha Negra. O local oferece poder e vitalidade aos habitantes do bosque. Há muito tempo atrás, o dono de uma serralheria invadiu a floresta para capturar uma gota da fonte mágica, a fim de salvar a sua filha recém-nascida, que estava doente. Após obter o elixir, ele retornou à floresta com um exército para dominar todo o poder da fonte. Então iniciou-se uma guerra, da qual não houve vencedores. E todos os humanos que atravessaram a floresta desapareceram. Após um tempo, as criaturas mágicas acordaram e decidiram impedir a entrada de humanos naquele lugar. Nos dias atuais, Mavica desperta na primavera. Como mágica, o gelo começa a derreter e as cores surgem ao seu redor. A garota cumprimenta um animal de orelhas pontudas, chamado Pantanoso. Em seguida, ela desperta a floresta fazendo o restante do gelo derreter, com um simples toque de sua mão. Rush, o mestre dos sons, surge de maneira repentina e se exibe voando em um pássaro. No vilarejo, um músico chamado Lucas incentiva sua banda a continuar tocando. No entanto, eles são interrompidos quando dois veículos estranhos arremessam folhetos, deixando o jovem interessado. Ao mesmo tempo, ele recebe um aviso de que seu tio está com um problema de saúde. No veículo bizarro, Kailina surge alegando ser a filha herdeira do falecido dono da serralheria. O homem que comandou o ataque à floresta no passado. A mulher revela que irá retomar a serralheria e deixará os aldeões ricos. Em troca, eles devem ir até a Montanha Negra, o que faz as pessoas fugirem. Na floresta, Mavica se depara com um lince raivoso. Ela se aproxima do animal e o acaricia, percebendo que há um filhote no local, preso em uma armadilha. A menina o ajuda e depois toca em sua pata ferida, fazendo a lesão se curar de maneira instantânea. No vilarejo, o jovem músico descobre que seu tio precisa de alguns remédios da cidade, os quais custam muito dinheiro. Desse modo, Lucas recolhe suas pequenas reservas para ajudar na compra do medicamento, mas percebe que não tem dinheiro suficiente. Diante disso, ele decide aceitar o trabalho proposto por Kailina. A mulher demente retorna à sua antiga casa. Durante a mudança, seus empregados acabam derrubando um baú, deixando a moça irritada, pois há algo especial dentro do compartimento. De repente, o músico bate à porta e aceita a oferta de emprego. Então, Kailina entrega a ele o desenho de uma folha de árvore, a qual o garoto deve encontrar atrás da Montanha Negra. No bosque, o guardião da floresta surge enquanto todos os habitantes o aguardam. Menos Mavica, que chega atrasada à reunião, trazendo a armadilha que prendeu o filhote de lince. Desse modo, as ninfas ficam magoadas, pois elas deveriam ter protegido a floresta de qualquer ameaça. Em seguida, o protetor decide que os espíritos da floresta devem escolher uma nova pessoa para desempenhar sua função. Pois ele não possui mais energia como antes. Mavica acredita que qualquer habitante pode se tornar o defensor. Mas as ninfas caçoam dela, dizendo que a menina é muito boazinha para realizar essa tarefa. Lucas parte em sua missão junto com os capangas Eric e Derek. Durante o trajeto, o trio chega a uma passagem obstruída por uma rocha gigante. Que os dois homens retiram do caminho com facilidade, revelando a floresta escondida. Ao observar um rebanho de bisões, os dementes se preparam para disparar contra um filhote. Porém, o músico o atrapalha, fazendo o projétil desviar para o céu. Ao mesmo tempo, o barulho do disparo alerta os animais e habitantes do local sobre a presença de invasores. Diante disso, os grandalhões ameaçam o garoto e decidem deixá-lo seguir sozinho, entregando a ele um mapa para marcar a localização da árvore. Na floresta, Mavica caminha pelo gramado e se depara com um rebanho de bisões, correndo em sua direção. Ela continua seguindo em frente e monta no líder do grupo, utilizando sua magia para direcionar o restante dos animais até a floresta, evitando o penhasco. Ao conversar com os animais, a menina descobre que há humanos na floresta, e então decide cuidar deles por conta própria, sem avisar seus colegas da invasão. Enquanto isso, Lucas procura pela árvore especial e se assusta com as criaturas da mata. Após procurar por um tempo, ele decide tocar a sua flauta, sem perceber que Mavica está atrás dele, pronto para assustá-lo utilizando uma fantasia improvisada. Ela retira seu disfarce e se encanta com a melodia, mas acaba revelando sua presença. A garota coloca sua máscara novamente, assustando o músico, que corre no mesmo instante. Porém, acaba batendo em uma árvore e o impacto o faz desmaiar. A menina se aproxima dele e pega a flauta, acreditando ser algum tipo de objeto mágico, que ela esconde assim que percebe a presença de Rush. Logo após, a criatura se depara com um humano caído no chão, assustando-o. Quando o rapaz desperta repentinamente, o animal bate em sua cabeça, fazendo ele desmaiar mais uma vez. Lucas acorda e percebe que está amarrado em cima de um bisão. Ele alega que vai receber uma recompensa para encontrar uma folha especial. Ainda assim, Rush se aborrece e sobe em cima do animal. Isso faz o bicho entrar em pânico. No meio da confusão, as amarras que prendem o rapaz se soltam. E o mestre dos sons é arrastado com a corda presa em seu pé. Logo depois, o garoto se apresenta para a mávica e o seu bichinho pantanoso. Ao mesmo tempo, Eric e Derek entram em uma parte obscura da floresta, onde uma névoa densa se ergue ao redor deles e as ninfas começam a espreitá-los. Os dois impunham suas armas e um esquilo acerta o olho de Eric com uma noz. Ao recuperar a visão, o demente percebe que seu irmão não está mais ao seu lado. Enquanto isso, Rush surge de repente e ataca Lucas, que tenta se defender com um galho de árvore, deixando mávica com muita raiva, e isso faz com que o céu escureça. Diante dessa situação, os dois param de brigar e a garota revela que o tio do rapaz precisa da cura, a qual ela conhece a poção, porém só ajudará se o músico deixar a floresta. Na parte obscura da mata, as ninfas atraem a dupla de irmãos para um pântano, cercando-os completamente. Um deles nota algo se movendo dentro da água e rapidamente sai do lago com as roupas de baixo destruídas. Por outro lado, Lucas pretende cantar uma música para a mávica, mas ela alega que ele não pode fazer isso por enquanto, pois ninguém pode saber que ele está na floresta. Mais tarde, o grupo de amigos é surpreendido por Lash, o guardião, que questiona quem está escondido atrás dos arbustos. Então, o garoto se disfarça e alega ser primo de Rush. Na mansão, Kailina recebe seus dois capangas, que chegam destruídos. Ao perceber que a dupla não atingiu seu objetivo, a mulher se estressa e sua pele envelhece repentinamente. Então, ela corre até o baú misterioso, de onde retira um objeto contendo uma poção rejuvenescedora, que restaura seu rosto ao estado normal. No entanto, o líquido interno está esgotado, razão pela qual ela precisa descobrir a localização da árvore mágica. Na floresta, os habitantes entram em uma gruta encantada e se reúnem em torno da misteriosa árvore. O guardião invoca os espíritos supremos da natureza e um brilho começa a surgir das rochas coloridas no lago ao redor. Todos os habitantes esperam de cabeça baixa para que o novo protetor seja escolhido. Um galho da árvore vai até Mávica, indicando que ela será a nova defensora do bosque sagrado. A garota começa a flutuar, então os espíritos concedem a ela seus poderes. De repente, a magia irrompe de seu corpo e uma esfera de poder surge ao seu redor. A menina é levada até a árvore que a ajuda a chegar ao solo. Nem todos ficam felizes com a escolha do novo guardião. As ninfas alegam que a jovem não é a pessoa certa. Então, Lucas tenta defender a sua amiga, porém Ondina se aproxima dele e retira seu disfarce, revelando sua verdadeira identidade. Mávica pisa em um tipo de pedra, fazendo com que uma névoa roxa surja no ar. Então, o músico aproveita a distração para correr até a floresta obscura. Ainda assim, alguns habitantes raivosos o perseguem. O rapaz consegue se esconder em um buraco, onde se depara com um urso violento, que faz ele sair às pressas do local. Depois disso, Lucas salta por cima de um riacho, enquanto uma ninfa corre atrás dele. Ao mesmo tempo que outra surge de dentro da água para apanhá-lo. Contudo, as duas criaturas acabam colidindo e ele chega ao outro lado do rio, com a ajuda de Mávica, que o captura utilizando um cipó. Em seguida, o músico monta no lince e a garota lhe entrega o medicamento para curar a doença do seu tio. Após a partida do humano, Ondina surge e acusa a guardiã de deixar o fugitivo escapar. É aí que a jovem percebe que seu amigo esqueceu a flauta no local, a qual está quebrada, mas Mávica utiliza sua magia para restaurar o instrumento. Ao perceber que Lucas retornou da missão, Madame Caelina ordena ao seu ajudante Frol que vigie o garoto, pois acredita que ele trouxe algo do bosque. Mais tarde, o demente vai até a casa do rapaz espionar e nota que há uma poção mágica na residência. No entanto, ele não percebe que as galinhas do quintal se aproximam de maneira furtiva, avançando contra ele em um ataque. Enquanto isso, o músico guarda um martelo em uma prateleira alta, porém não percebe que o objeto está prestes a cair em direção ao seu cachorro. Contudo, seu tio consegue apanhar a ferramenta antes que provocasse um acidente fatal. Após os dois deixarem a residência, Frol entra pela janela e rouba a folha mágica. Mesmo após sair do local com facilidade, ele é perseguido pelo galo maluco. O assistente de Caelina retorna para a mansão e entrega a ela a folha mágica, além do mapa sem nenhuma marcação, deixando a mulher furiosa. Em sua jornada até o vilarejo para devolver a flauta de seu amigo, a guardiã da floresta encontra alguns camponeses. Mas tem receio da sua aparência e então utiliza sua magia para tornar o seu cabelo castanho. Além do mais, ela rouba as vestes rasgadas de um espantalho. Pantanoso entra na casa de Lucas e se depara com um cachorro, que tenta alertar o seu tutor que há alguém na casa. A criatura come toda a torta que havia no local, porém o músico acredita que seu pet é o culpado. De repente, Mávica surge diante deles com a roupa do espantalho. A garota entrega a flauta para o seu amigo e ele a convida para ir até o festival, onde sua banda fará um show. Na festa, a jovem veste uma roupa deslumbrante, deixando todos fascinados com sua beleza. Logo depois, Lucas começa a tocar a sua música e isso faz com que a magia da menina cubra seu corpo e seu cabelo retome a cor original. Em seguida, Froll surge e começa a culpá-la, incentivando os cidadãos ao redor a se prepararem para capturar a adolescente. Então, os capangas da mulher demente a capturam, mesmo que o músico tente atacá-los em vão. Mávica está prestes a ser condenada, enquanto Kailina incentiva as pessoas, alegando que os espíritos da floresta são malignos. A garota utiliza sua magia e as tochas dos aldeões são apagadas. Além disso, Pantanoso surge golpeando os dois capangas e consegue libertar sua amiga. Kailina cai do palco e Mávica tenta fugir da confusão, utilizando seu poder para fazer erguer raízes do solo. Lash surge em sua frente e impede que um garfo gigante a atinja, então ele a pega no colo e foge do local. A mulher demente encontra o colar da menina jogado no chão e continua incentivando os aldeões a lutar contra os habitantes da floresta. Lucas acorda preso dentro de um calabouço. Ele é surpreendido por Kailina, que exige que ele marque no mapa a localização da fonte da vida. O jovem recusa o pedido, então a mulher traz a garota e arranca seu colar com uma lâmina afiada, ameaçando destruí-la. Diante dessa situação, ele marca no mapa a localização da árvore. Assim, os bandidos retiram o capuz da menina, revelando que a moça era um dos capangas disfarçado. Isso deixa Lucas enfurecido, porém Kailina tranca a porta do calabouço e o local começa a se encher de água. Ao mesmo tempo, Lash revela a verdade por trás da história entre a guerra com os humanos. Há muito tempo atrás, quando os humanos atacaram os habitantes da floresta, o guardião invocou o Espírito Supremo do Submundo, que lhe concedeu uma quantidade enorme de raiva, fazendo-o esquecer de sua identidade e destruir tudo pela superfície da terra. Enquanto isso, no vilarejo, Kailina alega para o tio do músico que o garoto foi levado pelos espíritos malignos da floresta. Além disso, ela incentiva os aldeões a caçar as criaturas da natureza. De repente, ela revela uma máquina gigante que um de seus capangas dirige em direção à floresta. Ao mesmo tempo, o guardião nota a ameaça e avisa os outros habitantes. No calabouço, Lucas está cada vez mais rodeado por água e tenta sair pela janela. Ao perceber que seu cachorro está do lado de fora, ele pede ao animal que busque ajuda. Na floresta, Kailina surge com seu maquinário destruindo tudo, enquanto os aldeões colocam fogo nas árvores ao redor. Contudo, Mavica utiliza raízes para imobilizar a máquina. Em seguida, ela faz uma proposta de paz para a mulher, a qual revela que há muito tempo atrás, ela recebeu uma gota da árvore da vida. No entanto, ela é a esposa do dono da serralheria, que recebeu o poder a fim de ficar mais jovem. Ainda assim, Kailina decidiu que precisa de toda a fonte da vida para não envelhecer, o que deixa Mavica enfurecida. Além do mais, ela alega que pagou a Lucas para lhe entregar a localização da árvore da vida, e que ele foi embora para a cidade grande. De repente, a vilã controla o trator e se livra das amarras, derrubando a garota no chão. Todos os habitantes da floresta partem para a batalha contra os humanos, que arremessam armas flamejantes e utilizam motosserras para atacar as pobres criaturas. Durante o combate, o cachorro do músico surge, mas acaba ficando preso por um galho. Minutos depois, Pantanoso o encontra e o salva. O pet revela que o rapaz não traiu os habitantes da floresta, e que ele está preso no covil do inimigo. Na mansão, Froll é surpreendido quando três criaturas surgem voando pela janela. Em seguida, o mestre do som parte para cima do demente, enquanto os outros dois animais vão procurar o garoto. Lucas está quase coberto pela água, quando os animais procuram um jeito de tirá-lo dali. Rush se esquiva com a habilidade do assistente, que veste uma cabeça de cervo e perde sua visão. Na floresta, um dos capangas de Kailin é golpeado por duas plantas gigantes. Ao mesmo tempo, o Kailin se ataca alguns humanos que derrubam as árvores, mas acaba sendo capturado por eles. Por outro lado, o tio de Lucas está prestes a atacar uma criatura, porém sente pena dela e a ajuda a fugir do campo de batalha. No calabouço, o jovem músico é coberto pela inundação. Contudo, seus amigos conseguem abrir a porta e Pantanoso mergulha na água, trazendo o rapaz de volta à superfície. Enquanto o menino desperta, o ajudante encontra uma motosserra no andar de cima da mansão e pretende usá-la. Na floresta, Mavica se sente fraca e se depara com seus companheiros sendo atacados e perdendo a batalha para os humanos. Ela tenta utilizar os seus poderes, mas continua sentindo muita fraqueza. Nesse instante, a árvore da vida começa a se apagar. Logo depois, Kaelina surge com a máquina gigante e a direciona contra Lash, o antigo guardião da floresta. Diante dessa situação, a garota decide invocar o Espírito Supremo. Então, tudo ao seu redor fica paralisado e o ser mágico surge diante dela. Ele alega que a obtenção do poder custará a vida da menina. Ainda assim, a jovem decide utilizar a magia para acabar com a guerra. Em seguida, ela coloca a chama em seu peito e as folhas da árvore se tornam vermelhas. Ao mesmo tempo em que ela adquire um aspecto sombrio e seu cabelo se torna fogo. De repente, um tornado surge ao redor de Mavica e arremessa todos que estão em volta para longe com suas chamas flamejantes. Enquanto isso, Rush é encurralado pelo maluco, porém Lucas interrompe o ataque e arremessa o demente para dentro de um armário. No entanto, o adversário surta com uma roupa obstruindo sua visão. Isso faz pular pela janela. Ao sair do lado de fora da residência, o músico e seus amigos percebem que Mavica segue em direção à aldeia, destruindo tudo em seu furacão de fogo. Durante a confusão, um dos capangas de Kailina salva um Dina das chamas. Logo depois, Lucas chega ao local e grita pela sua amada. Mesmo assim, ela não escuta. Desse modo, o garoto utiliza uma ave para se aproximar através do céu. Ele implora que Mavica interrompa seu ataque, porém ela não se importa. Então, o músico decide pular da ave em direção à menina, mas acaba sendo arremessado para fora do tornado e caindo no chão. Ainda assim, Lucas decide arriscar a sua vida para salvar a jovem. Então, começa a tocar a sua música para que ela possa escutar. O tornado se aproxima cada vez mais e a verdadeira alma de Mavica tenta se libertar, mesmo que a maligna resista. Todos os aldeões e habitantes da floresta se juntam à canção para que a melodia se torne mais alta. Isso faz a chama vermelha e a pele da garota se apagarem, como se nenhuma vida habitasse o seu corpo. Rapidamente, Lucas se aproxima de sua amiga e acaba derrubando uma lágrima em seu corpo. Em algum lugar no vazio, a menina alega para o espírito que não sente raiva, pois ouviu a voz do músico e sabe que ele sempre foi verdadeiro. Após Mavica insistir em se manter viva, a magia de seu corpo começa a reacender e ela desperta. A garota declara para Lucas que a sua música é a verdadeira magia, enquanto o jovem acredita que, na verdade, isso é amor. Então, os dois se beijam. E assim, os humanos e as criaturas da floresta finalmente ficam em paz. É galera, será que Mavica conseguirá manter o equilíbrio entre os habitantes da floresta e os seres humanos? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri